Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Espero que sim, já estão conseguindo ler o tema desse vídeo Medindo corrente elétrica, como medir corrente elétrica É um tema interessante, aqui a gente vai falar sobre multímetro digital, alicate amperímetro, multímetro analógico Já de antemão quero falar para vocês que quem quiser, através do EletrônicaParaTodos Adquirir componentes eletrônicos de qualidade, adquirir placas eletrônicas, adquirir kits de eletrônica robótica e tudo Eu recomendo a loja que a diretora vai botar aqui na vinheta, arduinoomega.com.br Se você colocar lá o cupom de desconto chamado EletrônicaParaTodos No final da sua compra você tem 10% de desconto no total da sua compra, ok? Por bem, então vamos para o vídeo porque a dica já foi dada E para a gente que trabalha com eletrônica, sempre que é possível comprar coisa boa É bom saber de onde comprar Frete rápido também Agora pessoal, é o seguinte Medindo corrente elétrica Com multímetro digital, tá, beleza Eu quero falar isso para vocês porque me surgiram aqui vários e-mails que eu separei Que estão falando do mesmo tema Corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica Ah, Rodrigo, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica, né pessoal, que é medida em ampere Ok? Lei de Ohm Tá, ampere Bom Mas o que eu preparei aqui para a nossa bancada hoje A diretora pode mostrar já aqui Eu estou com uma protoboard E eu coloquei aqui, ó Para vocês verem Apenas dois ferrinhos Tá, vamos dizer assim Com uma garra jacaré Que vai para uma lâmpada É uma lâmpada de carro mesmo Aquela de lanterna de carro, ok? Ela é de 12 volts por 21 watts Talvez dê para ver, talvez não dê Eu sei que ela consome uma corrente bem interessante Não é pouco E aqui tem o negativo Que, ou seja Vai vir para cá Tá Positivo e negativo Que vem para a lâmpada Por que que eu fiz assim? Para que vocês possam justamente aprender e ver Para quem não sabe E para aqueles que sabem relembrar Tá, porque tem horas Eu digo Tem horas que a gente erra E a gente acaba queimando até Queimando o multímetro No caso, o fusível do multímetro Por não saber onde colocar as pontas e tudo Então é isso que eu quero falar para vocês hoje Vamos fechar esse vídeo rápido Porque é coisa fácil Por bem Eu botei aqui, ó O esquema básico vai ser o seguinte A gente vai Nesse desenho Medir a corrente dessa lâmpada Mas poderia ser de qualquer outra coisa Então a gente vai ter aqui, ó A fonte de alimentação Ok? Vamos pensar assim Vai ser uma fonte de 12 volts Contínuos Porque a nossa lâmpada É de carro Ou seja, de corrente contínua Tá? Então a gente vai vir Aqui Sabendo que é o terra A gente vai deixar Uma parte aqui aberta Outra aqui aberta Rodrigo, não está entendendo Vamos lá E aqui a gente vai vir Ó Isso aqui é o símbolo da lâmpada, tá? Esse é um símbolo eletrônico Para quem não conhece De simbologia eletrônica Tem vídeos aí no canal Uma minissérie Que a gente fala De toda simbologia eletrônica Tá? Para saber desenhar no esquemático Lâmpada 12 volts Por 21 watts Ok? Beleza Aqui A gente tem O negativo O terra Fechou? Ah, porque tem o terra Rodrigo? Posso inverter os polos? Sim, uma lâmpada é uma carga resistiva Então podemos até inverter os polos Que não vai ter problema Mas, de qualquer forma Ela é uma lâmpada DC Corrente contínua Mas, Rodrigo, não entendi Esse espaço aqui Bom, esse espaço é justamente isso A gente vai colocar As pontas do nosso multímetro Aqui Ok? Vou dizer aqui, ó Pontas De prova Do multímetro Bem aqui Ok, pessoal? Aqui Poderia vir, ó Um Aquele aparelho O amperímetro Pra medir justamente os amperes É que a gente não tem Mas, então, a gente vai utilizar As pontas de prova do multímetro Quando for utilizar O alicate amperímetro Aí sim A gente fecha aqui Porque não há necessidade Mas, Rodrigo, por que manter aberto? Porque utilizando um multímetro digital Tá? Ou qualquer outro multímetro A gente precisa colocar Tá? As pontas de prova Começando O comum Que é o preto Que permanece no comum E o V A ponta de prova vermelha No volt Vai pro amper Que tá aqui, ó O outro Vermelho E Pra medir corrente A gente tem que ter Uma abertura no circuito Para colocar Nossas pontas de provas E por quê? Porque a corrente Vai ser sentida A corrente Vai ser sentida Tá? No multímetro Por quê? Porque o multímetro Vai fazer justamente Essa ponte, pessoal Essa ponte Vai ser o multímetro Então Quando a gente colocar As pontas de prova aqui A corrente vai entrar Por aqui Vai Vejam vocês A corrente vai entrar Vai vir Tá? Corrente E vai Passar por aqui Daqui pra cá Através das pontas Do multímetro E vai vir Circulando pela lâmpada Até retornar Ok? Então O multímetro Vai ser a ponte Se não for assim A gente não tem como Medir a corrente elétrica Através do multímetro Porque o multímetro Tem que fazer A continuidade Ou seja Basicamente O multímetro Tem que ser colocado Em série Com o circuito eletrônico Para que a gente possa Medir a corrente Da carga Que no caso É a lâmpada Beleza? Bom Vamos ver se isso procede E pra proceder Com a medição Então pessoal A gente vai colocar Já coloquei Uma ponta preta Aqui no comum A ponta vermelha Onde indica Ampere E vou selecionar A escala Nesse caso Desse multímetro Tem aqui 10 Ampere E ele está Entre alternado E contínuo Ele tem aqui Um alto Eu vou selecionar Já estava Aqui é alternado A gente não quer medir Corrente alternada A gente quer Corrente contínua Então Já está selecionado Agora a gente só tem Que fazer a ponte Estou utilizando Aqui a fonte De alimentação Com 12 volts E uma capacidade De gerar Até 3 Ampere Ok? Então O que eu vou fazer Vai ser Vejam vocês Eu estou com a lâmpada Ela já está aqui Com os fios interligados Nos terminar dela Eu vou ligar Aqui Então Diretora mostra de perto A corrente vai entrar Por aqui Ok? Vai passar por aqui Vai chegar Não Vai sair por aqui E vai voltar Para O terminal Ah Rodrigo Estou errado É verdade Então eu não vou conectar Aqui Né pessoal? Eu vou conectar Na ponta do meu multímetro Pronto E a outra ponta Eu tenho que tocar aqui Para ele fazer justamente Essa ponte Porque se eu não botar assim Vejam Ela ligaria normal Então vamos ver Eu vou ligar a fonte Está ligado Está gerando 12 volts E eu vou ligar E eu vou ligar a lâmpada Já nesse pino Ela deveria ligar normalmente Já que a gente Não está medindo nada E vai fazer o contato Daqui Passa pela lâmpada E volta Então vamos lá Pronto Eu não posso segurar muito Porque ela vai ficar quente Rápido E olha aqui O consumo de corrente Que a fonte indica 1.45 ampere Não é pouco não Então beleza Ah Rodrigo Entendi Legal Então agora a gente vai criar uma ponte Daqui Para cá Daqui Para cá Como? Com um multímetro Então eu pego uma ponteira do multímetro Assim como eu disse aqui No desenho nosso Criar uma ponte Porque o multímetro tem que estar em série Então daqui Para cá Veja a lâmpada ainda está apagada Mas Quando eu ligar a lâmpada Quando eu tocar aqui Ela deveria acender Está aí Olha aí A lâmpada está acesa E aqui tem um consumo de 1.42 E lá tem 1.43 4.2 Está aí Ou seja A gente não deve demorar mais do que 10 segundos aqui medindo Porque senão corre risco de queimar o multímetro Por isso ele não é um instrumento ideal para medir corrente Por longos períodos Mas a gente conseguiu confirmar Que a gente criou a ponte Ou seja Rodrigo Antes a lâmpada estava acendendo Ligada direto lá Exato Porque ela já estava sem multímetro Estava aqui Agora Com o multímetro fazendo a ponte A gente obriga a corrente elétrica a circular pela lâmpada Passar por dentro do multímetro E sair aqui E a gente consegue assim então medir Olha aí Aqui está Beleza E agora com o alicate amperímetro Rodrigo Por bem Com o alicate amperímetro A gente faz diferente Com o alicate amperímetro Pessoal A gente não precisa da ponte Com o alicate amperímetro A gente pode Considerar isso aqui Já Como Vamos dizer assim Pega daqui E liga direto Isso aqui é com o alicate amperímetro 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 Para os expertos aí de plantão Ele vai saber Por que não precisa de ponte Por que não precisa de ponte Porque o alicate amperímetro Ele trabalha Justamente com a garra E a garra Pega Um fio Da lâmpada Pessoal Ou da sua carga Ele não é uma Uma medição Como eu vou lhe dizer Invasiva Ele é não invasivo Já que ele não precisa Que você desmonte nada Do teu circuito Por exemplo E eu vou ligar a fonte Aqui A lâmpada ali Mas primeiro Eu vou regular aqui O nosso alicate Para A gente sabe que consome 1.42 Segundo o multímetro 1.4 Então aqui eu vou selecionar Corrente Até 2 Amper Que a gente sabe Que está menos que isso Vou deixar aqui Em DC Cadê a luz? Não é aqui DC E a gente então Vai medir Como? Somente fazendo isso Ele vai medir Porque ele não é invasivo Ou seja O circuito pode estar montado Vamos ligar a lâmpada aqui E ver se ela liga Olha aí Lâmpada ligada Vou pegar o nosso O nosso alicate amperímetro Vou ligar a lâmpada dele E vou botar aqui Num terminal só Olha aí o consumo Está aí pessoal Olha aí 1.45 Olha lá na fonte Está aí Bem próximo Ou seja É 1.4 volts 1.4 ampé Perdão E está aí Mas Rodrigo E agora? Esse ele pode ficar Mais tempo aqui? Sim Esse pode Porque como a corrente Não está passando Por dentro dele Ele tem aqui Um Vamos dizer Um laço indutivo Vamos dizer assim Grosseiramente Ele consegue ficar medindo Por mais tempo Por isso O alicate amperímetro É o mais indicado Para medir Corrente elétrica E não O multímetro Porque esse cara aqui É multitarefa Ah mas Rodrigo Esse aqui também tem muitas funções É verdade Mas esse aqui Não tem A garra que esse aqui tem Que aqui dentro tem um imã Tem uma bobina Então esse cara É o mais indicado Para medir Corrente elétrica E baseado nisso E para fechar o nosso vídeo Eu vou dizer para vocês o que Rodrigo E com o multímetro analógico Cara Como que eu faço Para medir a corrente Com o multímetro analógico A gente vai esquecer Essa ponte E vai voltar Para o mesmo lance De ter que fazer a ponte Mas tem um grande detalhe Pessoal Que eu quero mostrar para vocês Com o multímetro analógico Eu faço logo de cara assim Pém Não meça Corrente Dessa magnitude Que deu 1.4 ampere A gente viu Que a gente teve ali 1.4 ampere Em média Para a lâmpada Não meça Com o multímetro analógico Por quê? Porque ele Mede Muito baixo A corrente Vejam vocês A escala dele De até 250 miliampere A gente consumiu aqui 1.4 ampere Ou seja Isso aqui São quase 5 vezes A corrente A corrente Que esse cara suporta E se você tentar medir com ele O que vai acontecer? Ah Rodrigo Vou queimar o multímetro Basicamente Mas por sorte Ele tem um fusível Dentro dele Que vai queimar Então esse cara Pém Não é o ideal Não é o ideal De uma forma De uma forma que não Que não tem Que pagar boletos Padrim.com.br Barra Eletrônica Para todos Ok É isso Pessoal Através do Padrim.com.br É uma plataforma De financiamento coletivo Ninguém é para rincar Não é para me ganhar dinheiro É para pagar Apenas o site Então Para muitos que veem Ah como eu faço isso Como eu faço aquilo Eu não posso responder mais Ok Então Deixo recomendado aí Padrim.com.br Barra Eletrônica Para Todos Tudo em minúsculo Lá você seleciona Como você quer financiar Beleza É isso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau